Música Olá, começa agora o Notícias Suprem, o seu jornal diário de boas notícias do Brasil e do mundo. Fique conosco! Música O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, cobrou do presidente sírio Bachar Al-Assad a implementação imediata do plano de paz acordado com a ONU e a Liga Árabe. O plano de seis etapas proposto pelo ex-chefe da ONU, Kofi Annan, pede o fim dos confrontos, melhora no acesso de equipe de ajuda humanitária e a retirada das tropas de áreas civis em diferentes cidades do país. Nos últimos dez anos, o Brasil registrou queda de 15,9% na taxa de incidência por tuberculose. Dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de casos de tuberculose no país foi menor que 70 mil. Para vocês terem uma ideia, em 2011 o número de registros caiu 3,54%, o que equivale a 69.245 contra 71.790 registrados em 2010. E os casos de óbitos também tiveram uma queda significativa. A taxa de mortalidade caiu 23,4% em 10 anos. Foram 3,1 óbitos para cada 100 mil habitantes em 2001. Sendo que em 2010, esse número foi de 2,4%. Foi aprovada ontem no Plenário do Senado Federal a medida provisória que concede incentivos às instituições financeiras que abrirem linhas de créditos para que pessoas de baixa renda com deficiência física possam comprar cadeiras de rodas e outros equipamentos utilizados para facilitar a locomoção. A medida agora segue para sanção presidencial. Povos indígenas de diferentes países vão participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Eles vão se reunir antes e durante a conferência em um espaço chamado de Carioca 2, que vai reproduzir uma aldeia brasileira. O espaço terá a oca principal, onde ocorrerão as discussões e mesas redondas e as ocas secundárias. Os indígenas devem aproveitar a Rio Mais 20 para acertar os detalhes e assinar o protocolo dos Jogos Mundiais Indígenas previstos para ocorrer no Brasil em 2013. Na capital federal, a sociedade civil está unida para criar uma cidade mais justa e sustentável. Essas são as ideias do Movimento Nossa Brasília. Veja na reportagem de Manaíra Lacerda. A união de cidadãos com o objetivo de promover uma cidade melhor resultou no Movimento Nossa Brasília, que foi pensado e discutido durante todo o ano passado e lançado no dia 15 de março deste ano. O movimento faz parte da rede social brasileira por cidades justas e sustentáveis, que já tem adesão de quase 50 cidades em toda a América Latina. Cerca de 200 pessoas já aderiram Nossa Brasília e o movimento continua crescendo. A socióloga Larissa Barros é uma das integrantes e explica como é este trabalho em conjunto. O movimento é um movimento da sociedade civil, é um movimento apartidário, é um movimento interreligioso. A ideia é de construir uma cidade melhor. E aí a gente criou o primeiro grande eixo do movimento, que é o programa de indicadores e metas. Então a gente vai conseguir enxergar, a partir desse programa de indicadores, como é que está a educação, a saúde, mobilidade, transporte, quantidade de creche, a participação, como é que está se dando. Tem também um outro grupo, um outro eixo, que é o acompanhamento cidadão, que é acompanhar como que está se dando o investimento público. A educação cidadã é um outro eixo de trabalho do movimento, que é a partir do momento que você conhece a cidade, esse conhecimento não deve ficar apenas para as pessoas que estão já envolvidas no movimento. E a mobilização cidadã é o quarto eixo que a gente está se organizando, que tem como objetivo convidar pessoas que ainda não estão no movimento. Além de Brasília, outras 35 cidades brasileiras estão engajadas neste projeto de criar cidades mais justas e sustentáveis. Separadamente, as possibilidades podem parecer pequenas, mas juntos os resultados podem ser grandiosos. Para o designer gráfico Wagner Soares, integrante do movimento, um dos fatores importantes é resgatar na comunidade a confiança de que é possível ter uma cidade melhor. A cidadania, na minha opinião, ela é exatamente essa, de você construir junto. Existe muito a ideia paternalista do Estado resolver tudo. Uma vez que eu votei, o político é o responsável para desenvolver todas as atividades, eu dou total responsabilidade para ele. Mas a ideia do movimento é resgatar a nossa responsabilidade como cidadãos. O Nossa Brasília também trabalha para incluir o Distrito Federal na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A jornalista Carolina Ramalhete, também integrante do movimento, destaca a importância da participação da sociedade. A gente busca, na Rio Mais 20, trazer com força esse tema das cidades sustentáveis. Então, a gente tem discutido sobre como levar as pessoas daqui para lá, como mobilizar a população de Brasília até junho, para que se insira no debate. Participe do Nossa Brasília você também. Engaje-se. O movimento está nas redes sociais. Confira mais informações no Twitter e no Facebook. É isso aí. Toda a comunidade está mobilizada por uma cidade melhor. São os movimentos sociais ganhando força no país. E você também pode fazer parte. Ajude a divulgar essas boas ações. Escreva para noticiasuprem.org.br. O nosso Notícia Suprem de hoje fica por aqui. Até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.